Bom dia, gente linda do canal de manhã bem cedo. E aí? Hoje o treino vai ser completo para o corpo inteiro com bastão ou cabo de vassoura. Vem com a gente que você vai gostar do treino e vai dar um super resultado. Maravilha! Dá um joinha aqui pra nós que isso é muito importante. Deu? Maravilha! Agora vamos pegar o cabo de vassoura. Isso. Vamos dar só uma espreguiçada. Isso. Pra o corpo se adaptar aos movimentos. Pra você conseguir manusear melhor. Pra cá, Mauro. Isso. Vocês também. Isso. Cabo de vassoura. Isso. Vamos dar aquela esticadinha básica. Aê! Isso. Provou o material? Maravilha! Deu uma amolecida? O primeiro exercício você vai segurar aqui o seu palo de vassoura e vai fazer isso. Começa com essa perna aqui, ó. Um, dois. Subiu, desceu. Um, dois. Subiu, desceu. Ok? Se tiver difícil, você para o vídeo, treina esse movimento, pra você fazer um minuto com a gente. Atenção. Começa, ó. Você escolhe o seu nível de treino. Aê! 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 Capricha! Tá? Tá esquecendo, né, gente? Vamos lá. Muito vigor nos movimentos. Deu! Respira. 10 segundos. O próximo exercício, de novo, dois níveis. Nível 1 e nível 2. Para você que está começando, para você que não pode com impacto, você vai segurar o bastão aqui e vai fazer isso, ó. Cruzou, abriu, desceu, dobra um pouquinho o joelho, subiu. Aí você troca. Cruzou, abriu com a outra perna, desceu, subiu. Só que vai ser um pouquinho mais rápido, tá? Aqui no nível 2, você vai fazer polichinelo. 1, 2, desceu, abriu. 1, 2, desceu, abriu. Agora, junta os dois níveis e você escolha o mais adequado para você, para a sua condição física hoje. Porque você vai evoluir, com certeza. Vamos lá? É isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, aqui não tem salto, ok? Vamos lá. 1 minuto, pra gente. Começou. Vai alternando pela direita e esquerda. Isso. E vai fazendo. Vamos lá, gente! Uhul! Tá esquentando, que eu sei. Deixa esquentar. Abraço. Estica, flexiona. Deu. Respira. 10 segundos. Agora, vai pegar a perna e o bumbum. Vai pegar bastante. Olha o exercício, gente. Ó. Um, dois. Coloca. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Joga o peso pra trás. Um, dois. Joelho pra trás da ponta do pé. Coloca. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Joga o bumbum pra trás. Um, dois. Um minuto. Vamos lá? Atenção. Começou. Um, dois. Coloca. Um, dois. Três, quatro. Joga o bumbum pra trás. Um, dois. Coloca. Dois, três, quatro. Bumbum pra trás. Um, dois. Coloca. Um, dois. Lá atrás. Quatro. Agacha. Um, dois. Coloca. Um, dois. Três, quatro. Ficou. Um, dois. Coloca. Um, dois. Três, quatro. Agacha. Um, dois. Coloca. Um, dois. Três, quatro. Foi. Um, dois. Coloca. Um, dois. Três, quatro. Foi. E respira. Dez segundos. O próximo, gente, já é um abdominal em pé, mas é um exercício composto, ó. Você vai fazer aqui. Vai fazer lá. Vai parar no meio. Aí você estende uma perna bem alta, estende a outra afastada. Tá? Então, vai ficar assim, ó. Aqui. Um, dois. Um, dois. Começa de novo. Um, dois. Um, dois. Maravilha? Um minuto. Vamos lá. Começou. Um, dois. Parou. Um, dois. Começou. Um, dois. Parou. Vamos lá, gente. Vamos fazer junto. Dois. Parou. Um. Contra abdômen. Contra abdômen. Vai. Um, dois. Com energia. Um, dois. Vamos lá. Um, dois. Isso. Com energia. Sobe bem a capela. Vai. Um, dois. Foi. Um, dois. Aê. Um, dois. Foi. Um, dois. Vamos lá. Um, dois. Foi. Um, dois. De novo. Um, dois. Foi. Um, dois. E. Um, dois. Foi. Um. Deu. Respira. Dez segundos. Maravilha. Agora vai ser mais fácil. Primeiro exercício. Segurou aqui. Isso lembrou? Um. Dois. Fechou? E abriu. Aqui, com o pôr de chinelo. Nível dois. Aqui, sem impacto. Para você que não pode. Ou para você que está iniciando. E vamos embora. Nível um, nível dois. Estamos juntos. Começou? Um, dois. Fechou? Aê. Fechou? Fechou, gente? Vamos lá. Uh. Respira pelo nariz e solta pela boca. Vem. Respira. 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 Vem o braço lá Aê Respira 10 segundos Próximo Segurou aqui Isso, vamos juntos Começou A outra perna, lembrou? Aê Deu? Respira 10 segundos. Maravilha, o próximo. 1, 2, lembrou né? 1, 2, 3, 4, 1, 2. Vamos começar? Começou. Agora, agacha. 2, coloca. 1, 2, 3, 4. Vai, agacha. Coloca o bumbum lá na nuca. Agora, agachamento. Sobe, habita o bumbum. Vai, 1, 2, 3, 4. 1, 2, vai. 1, 2, 3, 4. Segura, agachamento. Vai, 1, 2, 3, 4. Segura. Ae, vamos trabalhar o corpo todo. Já deu o joinha pra mim, gente? Dá o joinha aí, capricha no exercício. Vai. 1, 2, 3, 4. Agacha. 1, 2, vai. 1, 2, 3, 4. Agacha. 1, 2, respira. 10 segundos. Esse vai pegar bastante cintura e abdome, gente. Muita força nessa hora. Vamos lá. Pernas afastadas. 1, 2. 1, 2. 1 minuto. Começou. 1, 2. Na frente. 1, 2. Do lado. 1, 2. Na frente. 1, 2. Do lado. 1, 2. Vamos nessa. Solta lá, gente. 1, 2. Na frente. 1, 2. Do lado. Puxa bem o bastão, ó. Não é porque é rápido que pode ser feito de qualquer jeito. Estende o braço. Volta. Estende. Volta. Isso. Capricha no movimento. 1. Vai. Estica o braço. Isso. Faça o braço encolhido, gente. Por favor. 1. Vai. Abre o peito. Vai. 1, 2. Agora, abre o peito. Estica o braço. Isso. Pau de vassoura lá atrás. Perto da sua orelha. Vai. Isso. Ae. Deu. Respira 10 segundos. Muito bom. Essa sua rotina para hoje. E não se esqueça de complementar esse treino com o desafio que está tendo no canal, ok? Barriga absolutamente incrível. Se você é membro, aproveite. Se não, você pode escolher um outro desafio que foi para todo mundo, sendo membros ou não. Também está no canal. Procura lá o desafio que você vai achar. Deu joinha para nós. Muito obrigada. Fica com Deus. Tenha um bom dia. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.